Mudando de assunto agora, a Unifacisa está com oportunidades de bolsas integrais através do PROBEM. As inscrições estão abertas até amanhã e estão sendo oferecidas quase 100 vagas. O repórter Diego Araújo tem os detalhes. As inscrições para o Programa Municipal de Bolsa de Estudos terminam nesta quinta-feira e estão sendo oferecidas pela Unifacisa 98 vagas distribuídas em cursos de várias áreas. Quem vai nos dar mais informações sobre isso é o Supervisor Comercial aqui da Universidade, Edson Dias. Edson, o que é necessário para se inscrever? Bom, primeiramente o candidato precisa ter feito uma das três últimas edições do Enem, do ano de 2019, 2020 ou 2021, e acessar o nosso site, que é o vestibular.unifacisa.com.br. Outro critério é que ele deve ter estudado pelo menos os três últimos anos do ensino médio, de um ensino médio completo em escola pública, aqui na cidade de Campina Grande, e caso tenha estudado em rede privada, ele deve ter sido bolsista 100% nesse período de tempo, né? Bolsista integral na rede privada. Ter uma dessas três edições, não especificamente as três, mas utilizar uma das três notas, 2019, 2020 ou 2021. Ou seja, a inscrição é totalmente online? Inscrição totalmente online, totalmente gratuita para participar desse pleito. E em relação ao programa, não é um programa de financiamento? Não, o PROBEM é um programa realmente de bolsas de estudo 100%, que a Prefeitura Municipal de Campina Grande tem, e a Unifacisa é parceiro nessa ação, e estamos disponibilizando mais de 90 vagas em um dos oito cursos que a Unifacisa oferece para a nossa sociedade. Edson, e quais são os cursos contemplados pelo PROBEM? Bom, nós estamos contemplando oito cursos, são Direito, Enfermagem, Engenharia Civil, Farmácia, Fisioterapia, Jogos Digitais, Nutrição e Psicologia. Ou seja, então, para reforçar, as inscrições, elas terminam nesta quinta-feira, até que horas os candidatos ou as pessoas interessadas podem se inscrever? Isso, as inscrições iniciaram ontem, no dia 2 de agosto, e vão até amanhã, quinta-feira, no dia 4, até as 18 horas. Então, os candidatos têm até as 18 horas de amanhã, dia 4, para acessar o vestibular.unifacisa.edu.br e garantir a inscrição no pleito e aguardar o resultado no dia 8. Ok, muito obrigado pelas informações. Eu volto com vocês aí no estúdio. Muito bem, olha, esse programa é sensacional. Eu estive recentemente na formatura de várias turmas na Unifacisa, minha filha é do Colo Grau em Direito, eu estive presente, e o orador geral daquelas turmas era um aluno egresso lá desse programa, do ProBem, com uma história de vida belíssima. Então, é muito bacana, viu?